Fala galera, ZiegField na área hoje e finalmente para trazer atualizações para vocês galera e são grandes atualizações grandes então vamos entrar no game ver todas porque são muitas então vamos lá galera hoje o negócio tá cheio então para não ter mais demora vamos direto para o Facebook olha aí vamos começar já de cara uma das melhores atualizações do game atualmente em o Summon's Atributes Azul Speed galera então vamos lá já de cara olha aí de quando ele está disponível do dia dia 5 até o dia 9 essa é sua chance de finalmente conseguir Dangai mas lembre-se que o próximo doble é do Muramasa hein galera então vamos lá rapidão porque tem muita coisa para ler Dangai tá aqui as qualidades dele vamos rapidinho aqui ó para o que que ele precisa três Rokyokus seis Ishikus e nove Isens né e mais aí cinco Rokyazinhas rapidinho a gente pega ele certo vamos para o próximo Viacuya Viacuya também muito bom galera olha aí Viacuya ele tem um skill que eu ainda não sei exatamente o que é que é essa essa Black Hole eu esqueci de pesquisar galera mas se tiver alguém aí que já sabe o que que é deixa aí nos comentários o que que significa essa Black Hole o que que realmente faz o que que realmente faz o Cruze Anchored Attack Damage né eu não sei o que que é são só dez Ishikus e três Pedrinhas aí para subir a Cuya como sempre né e por fim Neleão também não fica atrás galera ela é muito boa ela quando passa para os seis estrelas ela realmente melhora bastante principalmente por causa dessa aqui ó Frenzy Inclusive Strong Attack hits batendo duas vezes Fácil fácil também para deixar ela aí no level máximo né e daí fazer Austin Effects e o Clear dela certo galera então belezinha esse evento vamos para o próximo e também muito simples é difícil de ler mas vamos lá então olha aí por favor eu me lembro tá tá vamos lá então vamos lá enfim não tem como uns duas com uns a deixa deixa para lá no dia cinco até o dia dez do mês doze né e esse evento te dá 45 horas mais char quatro 4 estrelas, 25 orbs e alguns 3 estrelas, nada mais galera, simples, é só um eventinho aí que vai te dar, além de alguns orbs, um personagem 4 estrelas para upar, certo? Vamos para o próximo, um novo Power Pack galera, o que seria isso daqui? Aqueles packs de compra, então disponível Power Pack, que é o desse mês, está aí uma saída alternativa para players que queiram gastar quase 15 reais por mês, olha aí detalhe, conteúdo, vamos ver aqui, isso aqui é o que vem galera, tudo que vem aí nesse pack, detalhes do preço e crédito, está aqui, 14 reais e pouco, você comprando ele aí, vem tudo isso daqui, certo? Avaluable One Per Month, ou seja, um por mês, pode comprar no máximo um desse aqui por mês, vai te garantir isso daqui pagando 14 reais aí, certo? Galera, basicamente é isso aí, um novo Power Packzinho e o outro evento, olha aí, New Special Pack, então tem um Power Pack novo e esse Special Pack aqui, ele começou dia 6, então olha só como é que vai ficar, a cada mês esse pack estará de volta trazendo um char novo garantido para compra, o valor do pack é quase 90 reais e o char da vez é o Ishigo Visored, galera, vamos ver aqui, olha o que esse pack está dando, ele está dando um Ishigo Visored, que é o Ishigo com máscara garantido, pagando esse singelo preço, olha aqui, vamos ver aqui o primeiro conteúdo que vem nele, olha só, vem um personagem garantido, que é o Ishigo, vem muita coisa, realmente é muita coisa aqui, principalmente em gels, é meio difícil de pegar, e aí o preço aqui de detalhe, 86 reais, mas aí o Josué colocou aqui, dá quase 90 reais aí, mais ou menos, 87 mangos, galera, se dependendo de um personagem que realmente vocês querem muito, às vezes vale a pena, né? Vamos para o outro, e agora galera, chegando nos que interessam, então, o Soul Ripper Academy sub-histories, ou seja, aquelas sub-histories que a gente estava esperando para vir em janeiro, acabou chegando mais cedo, então, vamos ver aqui, disponível o sub-histories Soul Ripper Academy. Estava previsto para que a Calab começasse a adicionar fillers repetidos barra inéditos em janeiro, mas hoje, 6 do 12, às 4 horas da manhã, o Academy voltou, então, chegou antes do tempo previsto. Nada mudou no evento, é apenas uma chance para farmar orbs e evoluir char. Essa sub te dá 60 orbs, mais alguns tickets de quest e chars, que no caso, você não tenha upado ainda, poderá farmar orbs com eles também. Então, o que é? É basicamente a quest que a gente já tinha feito antes, como um evento normal, voltou como sub-history e vai durar um tempo aí indeterminado, tá galera? Então, essa sub-history é só uma história a mais, principalmente para a gente ganhar orbs, né? Então, vamos ver aqui, observação 1. Mesmo que já tenha feito o evento anteriormente, irá farmar os orbs do chapter, normal, né? Porque antes foi evento e agora ele voltou como sub-history, então, os orbs garantidos para quem não tinha feito ainda. Observação 2. Ao que parece, os fillers ficarão sempre disponíveis, como uma parte do modo história, pois não há data de término, porém, não recomendo deixar de fazer depois. Por que, galera? Não tem data para acabar, mas pode ser que eles sumam de uma hora para outra e apareça outro no lugar. Ou talvez eles adicionem mais, então, fica essa lá para sempre, adicione outra, adicione outra. Não sabemos ainda como vai ser, mas a gente tem aí mais uma forma de ganhar orbs. Beleza, galera? E, para finalizar, voltou um evento já reformulado, que é o The Visor Edge Attack, galera. Mas, vamos lá. Olha aqui, disponível, Visor Edge Attack, prontos para os pesadelos? O Josué afirmou aqui. Vamos ver por quê. Período de evento, do 6 do 12 até dia 12 do 12, galera. Vamos lá, hein? Teste seus melhores personagens contra os Visors, desafio divididos em 5 sessões, e cada sessão contém os níveis Normal Hard e Very Hard, totalizando 75 orbs, tá? Então, olha só, até aí tudo bem, mas o retorno do Visor traz uma novidade ao game. O nível de dificuldade Nightmare, que realmente está dando pesadelos para alguns players. Já completei o meu, colocou a mãozinha. Olha aí, Josué, muito bem. O evento também possui 5 sessões, mas apenas uma dificuldade, Nightmare. São mais 25 orbs se você passar mais uma nova premiação no game. Ou detalhe, um ticket de acessórios 4 estrelas garantido, galera. Para a gente completar o modo Nightmare, você ganha um ticket que vai te dar um item 4 estrelas. Isso é muito bom. Então, olha o ticket aqui. A gente ganha os tickets normal do outro evento e esse bonitão aqui. Não tinha ainda no game e agora tem. Certo, galera? Então, vamos ver aqui, ó. Observação. O desafio traz ainda uma série de premiações. Não deixe de conferir as orders. Exatamente, porque ele está dando muita coisa, galera. Então, basicamente, é esses os eventos. Vamos voltar aqui para o game e, olha só. Vamos conferir exatamente as orders, que eu já tenho algumas coisas até para pegar. Bom, então, galera, olha só. Eu já vou pegar umas coisinhas aqui. Eu já completei quase tudo que eu vou mostrar para vocês, né? O que eu vou pegar. Então, olha só. O tanto de coisa que tem aqui realmente não é pouco. Olha só. O ticket está aqui, né? E aí começa essa parte Awakened aqui, né? Nightmare aí com um monte, um monte, um monte de coisas. E, opa, no final está aqui, ó. Então, completando todas as limited quest visored Awakened, a gente ganha o bendito do ticket 4 estrelas. Certo, galera? Então, vamos lá para a quest. Eu só vou colher esse aqui também, que é a minha daily, né? Básico. E aí vamos entrar nessa bendita quest. Bom, esse aqui é o eventinho do Kong. Está dropando também, além da Hetsu, o Kong 2 estrelas. Para quem não tinha um personagemzinho aí que estava faltando. Certo, galera? Então, vamos lá. Olha só. Está vendo aqui? A minha ainda está fechada, né? Toda ela está fechada. Então, o modo Nightmare, como vocês podem ver, um para cada, né? E está aí bloqueado. Então, primeiro eu preciso completar o device horário de ataque. Então, para eu completar, está faltando duas aqui para mim. Então, eu vou completar essa daqui sem vocês verem. E aí eu volto para completar essa daqui. Tá, galera? Então, uma leve pausa e eu já volto para terminar essa daqui. Certo? Vamos lá, hein? Bom, então vamos lá, galera. Está na hora de liberar esse modo Hard aqui. Então, vamos lá. Mentira, é modo Nightmare, né? Então, vamos lá, galera. Vou adicionar só um pouquinho de força a esse daqui, só para melhorar aqui meu dano. E vamos lá, vamos embora. Ver que eu adiciono quanto tempo eu consigo fazer. Lembrando, galera, para completar todas essas quests da Visor, de a primeira, a normal, né? Até o Very Hard, você tem um limite de 4 minutos para terminar ela e fazer as 3 estrelas. Se você não fizer as 3 estrelas em todas as fases, não libera a parte Nightmare. Então, vamos lá, hein? Vamos fazer isso daqui em 3 estrelas. Menos de 4 minutos aí. E liberar o Nightmare. Vamos lá, hein? Vamos lá. Começando com meu oixiguinho aqui, né? Base. Galera, ultimamente, realmente, eu tenho deixado o game bem travado nos meus aparelhos, né? Estão vendo aí, tá meio com lag, né? Esse lagzinho é porque, realmente, o meu aparelho de celular atualizou também e aí ficou bem... Mas não se preocupem que eu vou melhorar ele. Logo mais. Pelo menos o celular dá para jogar bem melhor do que o meu PC que está travando. Oh, eu não acredito que eu deixe ele me dar esse golpe, velho. Caramba. Que coisa. Calma aí. Bora. A baló que já deu um minuto aqui, já. Vamos lá, rápido aqui. Vamos lá. Ah, deu um geladinho aqui. Poxa, caramba, eu não vou parar de vir, não? Ah, não. Ah, não, velho. Até para eu ficar bravo com isso aqui. Vamos lá. Só que eu não tenho cura, nem que eu tenho cura. Bora, tudo bem. Aê, morreu todo mundo, muito obrigado. Ah, não, sobrou um. Caraca, tem que sobrar um, filha da mãe? Toma, sabe aí, caramba. O que está mandando você ficar vivo? Morre logo. Vamos lá, rapidinho. Não tem o dia todo, né? Não tem o tempo a cumprir. Morre, morre, morre. Pronto. Morreu, sobrou só esse, tipe. Oh, meu Deus. Vamos lá. Quatro, as faltam ainda duas? 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 Bora. Vamos aqui, mano. Toma, vocês estão indo. Toma, todo mundo aí. Explodindo no golpe. O Danganha é muito bonito, né, galera? Realmente gosto muito de jogar com ele. Ele facilita muito o game. A gente é muito rápido. Aí. Eu acho que ele manda quase em três minutos. Aí, vamos lá. Vamos, Ryori. Vamos, Ryori. Aí, eu vou ultar, galera. Porque... Pra ir mais rápido. Toma, Ryori. Pronto. Tá bom. Ótimo, né? Foi menos de três minutos. Olha aí. Missão completa. Isso que é muito legal, galera. Toupando ele. Então, eu já aproveito, né? Aí, até foi pro 108. Que beleza. E o Stark e o... Também. Olha lá. Olha aí o que liberou. A Wightland Challenge Quest Unlock. Então, vamos ver como é que ficou? É isso aí. Completo. Então, olha quem que tá aberto aqui pra mim agora. Certo, galera? Olha aí. Modo Nightmare. É... Certo, galera? Basicamente, é isso aí. Né? O que tem pra fazer. Eu não vou jogar nenhuma agora. Talvez, se vocês quiserem, eu jogo esse modo Nightmare aqui. E trago... Tento trazer no sábado agora. Né? Com a segunda parte aí de atualizações da semana. Certo, galera? E vamos entrar aqui no Sub-Stories, né? Já que eu não mostrei. Olha aí. Só tem um capítulo 1 aqui. Mas, ele vai até... Não lembro qual. Mas, vai dar aquele total de Orbs que eu falei lá no começo. Certo? Bom... Galera, esse aí foi o vídeo de hoje. O vídeo de atualização, né? Com todas essas quests aí. Basicamente aí, o quê? Seis quests novas, né? Pra gente ganhar muitos Orbs. E comprar personagem. Fazer o que vocês quiserem aí. E detalhe, o grande Ishigudanga. Então, galera. Quem queria ele aí. Corra. Porque ainda dá tempo. Quem não pegou. Já não tem mais Orbs. Galera, não se preocupa. Um dia ele volta. É um dos personagens mais queridos do game. E é certeza que, de um jeito ou de outro. Ele vai voltar pra nós. Certo? E eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se gostaram, não deixem de dar aquele joinha. E eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo, hein, galera? Muito obrigado por assistir. E tchau, tchau. Enquanto isso, né? Vou jogar esse modo aqui primeiro, hein? Vamos lá. Começando pela Mind, né? Vamos ver se é difícil mesmo. Bora!